Oi menina, tudo bom? Eu tô saindo agora da minha casa, eu vou levar vocês comigo, eu vou ir no encontro da Flávia e Kalina. Gente, eu tô muito, muito ansiosa pra conhecer ela e a Baby V e o Ricardo e todo mundo. Espero que vocês gostem, eu vou filmando até eu chegar lá, eu vou encontrar com a amiga lá no metrô, lá no Murumbi perto, e a gente vai de lá, pertinho. Um beijo, já volto. Meninas, tudo bom? Cheguei aqui no metrô e encontrei as meninas. Oi! Oi! A gente tá doido, ansioso pra ver a Flavinha, daqui a pouco a gente chega lá, depois eu vou mostrar isso pra vocês. E agora estamos procurando onde que é o hotel, estamos saindo da estação Murumbi e vamos caminhando até lá, né? Pra ver se você não te acha. As meninas estão aqui, também. E é isso, a gente vai ver se a gente não fica perdida aí, mas eu acho que não, que é pertinho. Beijo! Meninas, já chegamos no hotel, estamos esperando agora só da hora, porque a Flá vai chegar e já tem bastante gente. Eu não sei se ela já tá aqui, mas... São os dela. Eu já mostro pra vocês quando começar. Como é o nome do cadastro da Flávia? Isaac? Não conheço, não sei. Vamos lá. Tem que passar aqui pra... Tem que passar aqui pra o quê? Você comprou? Eu comprei. Não, pode checar que eu levanto. Eu lembrei daquele negócio, cada mergulho é um flash, eu não consegui... Ela é muito pequenininha, gente. Ela é pequenininha. Olha lá, ela é pequenininha. Olha lá, ela é pequenininha. A irmã dela é de branco. Deixa eu pensar lá na frente. Eu sou a sua fria, tá? É, gente. Eu acho que vai entrar, tipo, com o irmão dela. E até aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL Quanta pofúria! Música Eu entrei sozinha porque vocês sabem que eu tenho uma filhinha e ela tá assustada, vocês entendem, né? O Ibar tá ali fora com ela, eu quero muito, vamos olhar, mas vocês sabem, ela é uma bebezinha, então vamos segurar um pouquinho. Eu tô ilustrada, eu quero gritar que ela entrou também, mas ela é um bebê, é um bebê, quem tem bebê? Ah, tem bebê que quer ficar lá, então vamos segurar um pouquinho só pra eles entrarem, pra ela se situar e ver se a gente consegue sentar junto aqui, tá bom? Tá. Muito, muito obrigada, vocês sabem. Vem, amor, vem, amor. Puxa, se parou. Ó a carinha dela! Ó a mãozinha. Oi, Viii! Oi, Viii! Oi, Viii! Que cuidado! Ai, que amorceeiro! Então, obrigada, obrigada! Eu não sei, isso vai ser difícil de segurar a Vitória, mas ela tá com muito medo, mas fica tranquila que a gente vai tirar uma foto, obrigada! Ai, meu Deus do céu, só tem gente que me abraçou. Obrigada! 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 Ah, é só que eu fiz! Obrigada! Tá bom, ó... Uoooooo! O que que é isso? Olha, tem uma poquinha de vocês que estão doidos, peraí, peraí, peraí! Ah, vocês... Vocês são tudo doidos, gente! Ai, meu Deus! Ó, eu tô tremendo, mas é de emoção. Isso aqui é uma realização do trabalho que a gente faz no YouTube. É uma coisa assim... Quem sonhou que o YouTube ia ser o que é hoje, você pode sentar agora, se quiser. Eu vou sentar, porque eu acho que... Ah, agora não tem questão, né? E calma! E calma! E calma! Me larga! Galinha em primeiro lugar, agora! Não tem lugar! Não tem lugar! Não tem lugar! Acabe! Eu desagradeço muito as perguntas! Hã? Ah, quando tá tentando gravar com o meu tio, a Galinha salvou, porque ela deixou a gente gravar assistindo a Galinha. Tchau! 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 Beijo, Caí, que estamos fazendo festa aqui! Tchau! Oi! Tudo bem? Cheguei aqui em casa e agora eu tô finalizando o vídeo. E é isso! Espero que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, clique ok! Beijos e até a próxima! Tchau!